A gente é responsável pela parte do Pondas e o que vocês precisam na área jurídica dentro da Prefeitura é eu, o Dado e o Lourenço. O Lourenço responde demais pela parte, o Dado pela coisa e eu pela Secretaria. Então, é a seguinte, o que a gente tem problema é que vamos sanar aqui hoje para não ter problema lá. Nós vamos ter problema na chegada do estádio. Chegou. Lá em cima do som, a escalação tem que estar meia hora antes da mão da gente lá em cima. Se não dá problema na hora de montagem, se não dá problema na área de prensa todas. Treinamento de aquecimento. Por favor, respeitem as normas. Aonde foi cedido, não pode ser de chuteira, não pode ser nada, porque é um tapete usado para andebol. Os vestiários. O time que vai jogar para o outro time da casa é os vestiários de cima. Os outros treinavam lá embaixo nos vestiários. Tendo esse tipo de coisa, a gente não vai ter problema. O nosso departamento médico, tudo que vocês precisarem é a Cleide. O Dr. Clóvis é o nosso médico, ele vai ser, vai fazer a primeira rodada, não é Cleide? O nosso departamento de fisioterapia é aqui no nosso ginásio. Qualquer problema que vocês tenham, se repete, converse com os atachê, os atachê conversam com a Cleide. As informações vão serem trocadas. Porque assim, eu chego, eu falo uma coisa aqui, não é comigo, é com o outro. Aí falam, pô, eu falei com o fulano da prefeitura e eu não fui atendido. Então quando a gente coloca cada atachê para cada equipe e os responsáveis da atachê e das áreas, é para que isso haja um choque. Para não ter aquele monte de informação, o meu horário é esse, o meu treino é esse, não. Então cada um tem os seus responsáveis, cada um já recebeu a programação. E quem precisar, as pessoas responsáveis que estão atendendo vocês, são as pessoas que a gente acabou de elencar aqui. Então desde já, a gente agradece a todos vocês. Mais uma vez a gente reforça. Se não fosse a imprensa, os amigos da imprensa, o pessoal da STI, o pessoal da Rádio ABC, o pessoal do Diário ABCD Maior, o pessoal que vai vir, da Globo, que vai vir fazer, todo esse pessoal. Se não fosse vocês, não teria divulgação. Isso só é possível porque vocês, atletas, entendem, estão aqui para serem fotografados e sejam, vocês são os artistas da semana. Gente, muito obrigado. Está aberto a 45ª Taça São Paulo de Futebol Júnior.